Bem-vindos, nerdinhos tetudos, fãs de jogos e de Vitinho gay, ao bingo de aleatórios. É Vitinho Gói. Gói é o gay que não se assume gay, é apenas aquele cara que faz na broderagem, pega no pintinho, dá uma chupadinha numa glande e lambe um escroto. Mas não é gay, não é, é Gói. É apenas um amigo homem que gosta de dar o cozinho, mas sem intimidade, beleza? Vitinho Gói, na sua tela, vamos ver o que tem na minha cartela aqui pra não esquecer de marcar nada, porque se eu esquecer de marcar alguma coisa vão me criticar, tá bom? Nós temos arma da Hello Kitty, Zé Casinhas sobreviveu à caçada, completou um contrato temperado, os neve é cego, skins caras. Deadly Siles, não passa a placa, desenhou uma na lisa, já vesgou aqui várias balas, hein? Vesgou pra caramba. Ótimo tracking, cuidadoso, ignorou o dinheiro, passou no airfryer, triplo vante. Oito mais kills, já vesgou pra caramba. Se você tem vesgou, sniper cego, qualquer coisa, marca aí. O free eu já marco, porque ele é free, é o do meio, e é bom pra gente marcar aqui. O Vitinho Gói já tomou tiros por trás, é um pistoleiro, hein? O Vitinho Gói que costuma gostar de pistola, tomou a bala, era do extremo. Acabou tomando de volta, mamou! E aí, ele que gosta de uma bela mamada, o Vitinho Gói removido do jogo, e já foi o nosso primeiro. E eu nem ziquei, nem deu tempo de zicar ainda, foi o extremo, o extremo que é Uruguai ou Manito. Se você tem no seu bingo Manito, né? Manito ou Boludito, pode marcar Ertremo. Ertremo que passou, Manito? Que passou? Que passa? Que passa? E aí o extremo vai fazendo o seu trabalho de lutes. Tem gente já, ó, já espotou ali em cima. Já espotou ali em cima, está enfiado na gruta. Quantos de nós já não estivemos enfiados numa gruta, galera? E com uma sensação de aperto, né? Está apertado aqui o extremo, ó. Ele fica até parado, ele não sabe o que fazer. Saudades de uma gruta dessas. Lá em Minas Gerais tem várias grutas apertadinhas, né? Tem MP40, escutou os passos por ali, me esgotou todos os tiros, o extremo e tomou pau do solo player. Solo player que apareceu, já sentiu a presença do humilhante, deu aquela rasgada. Vamos para a tela, me dá imagens, me dá imagens. Me dá imagens, Activision. É o solo player, ele que tem uma camufla... Nossa, que camuflagem exótica que fica ali passando uns raios, um sprayzinho para cima do humilhante, procurando a cabeça. O solo player levou o Locosurro para o colo do capeta. Ele que acertou umas belas... Eu vou colocar aqui um ótimo trekking, que ele foi direitinho na cabeça, hein? Mandou bem. E essa camuflagem aqui, muito exótica, né? Arma da Relokit. Coloquei uma arma da Relokit. Ele que vai lutar contra o Krampus. E já apareceu um vagabundinho também. É o Pânico. Tomou bala de todos os lados. Era o Gnox. YouTube Gnox. Se você tiver aí streamer, pode marcar o YouTube Gnox. Enquanto o Krampus vem atrás do nosso querido Gnox, dando porrada pra caralho. Ele é o demônio do Natal. Ele é o capeta. Ele é praticamente o Grinch. Ele não gosta de presente. Ele não gosta de Papai Noel. Ele não gosta de reina. Ele é contra o Natal. Ele é do sindicato. Ele tá assim, que porra é essa? É uma data, né, do capitalismo. É uma data, ele só estimula o consumismo, o Natal. Tá sendo caçado pelo Krampus. Mais uma vez, bala do Gnox. Seria Gnox o nosso vencedor da queda? Dá uma bazucada e erra. Errou o Krampus. Como é que pode? O Krampus só anda em linha reta. E já vai tomando mãozada aqui do Krampus. Mais uma vez, tem bala pra cima dele. Ele que atira sem silenciador e vai se espotando. E o Krampus sai dali. Tá aqui assegurando a árvore de Natal. Olha que glorioso o Gnox. Asegurando. Tem aqui os bolsetões de colete. Mais uma vez. Gira, gira até chegar na árvore de Natal nível 3. Recarrega a sua sniper. YouTube Gnox. Deu barulho de paraquedas por perto. Era o vagabundinho. Caiu na árvore de Natal. Esprezinho pra cima dele. E aí vai o Gnox e a sua. Era o Elmace por aqui? E o Gnox, ele tá meio alto, né? Ele fica aqui observando as coisas acontecerem e fica aqui, tipo, né? Tá aqui viajando, ó. Cuidado você, maconheiro. Vai morrer antes do Natal. Nossa, mas caiu muito perto do vagabundinho. Belo trekking, hein, Gnox? Matou o Moghost. Moghost que é amigo do Mopal, né? Aquele glorioso. Se você não conhece, eu te convido pra conhecer. Ele que puxou aqui... Essa é uma Owen? É uma Owen! Se você tiver aí loadout exótico, pode marcar loadout exótico. Owen! Gnox... Vou colocar aqui cuidadoso também, porque ele tava em cima. Olha, olha. Olha a bala. É sniper cego. Já marquei sniper cego. Deu uma no colete, duas no colete, na bundinha. Vai acertar no ombro, hein? Errou uma bala! Completamente no ombro. Errou outra! É o sniper cego na sua tela fazendo a aparição que você queria ver. Uma, mas outra bala errada! Uma bala reta, uma bala fácil, uma bala previsível, uma bala maravilhosa. Não tinha como errar essa bala, mas o Gnox conseguiu errar por duas oportunidades seguidas, Gnox. Olha a Owenzinha. Tá bem precisa essa Owen, hein, Gnox? Tá bem precisa. Calei minha boca agora. Cadência baixa. Olha, o alcance dela é bom, porque eu sei até abrir meu olho agora, hein, galera? Porra! O alcance dela é bom. É difícil porque são tantos attachments dentro de caldeira. A gente tem tantas informações confusas e conflitantes sobre as armas. Passou um bugzinho ali, porque o Warzone tem mais um ou dois bugs. Que às vezes até o especialista... Eu diria que eu sou especialista, né? É o meu trabalho, analista de Warzone. Até especialista se confunde. É o Wingo, apareceu um barinho bem interessante aí. Abriu meu olho, hein? Abriu meu olho, hein? Calei minha boca. Marque aí no seu brinco. Se você falou assim, o ogro calou sua boca, pode marcar. O ogro calou a boca agora. Porque pelo que eu tinha experimentado da Owenzinha, ela quicava igual novinha no baile, né? Ficava ali quicando. Além de ter aquele pinto, né? O carregador que fica assim na frente, o carregador de 72... Nunca vi carregador de 72 balas pra essa arma aqui. Pensei que era menos munição. Cara, com a cadência dessa arma, 500 RPM, e esse carregador de 72 balas, você vai ficar atirando até semana que vem à tarde. Entendeu? Vai passar o Natal se ainda tá atirando aqui. Isso que eu tô gravando antes do Natal, mas esse vídeo pode sair depois do Natal, então o pessoal vai ficar confuso. A Owen pareceu interessante aqui. A Owen tem um dos melhores alcances aí dentre as subs. Acho que a Type 100 é a única que tem um alcance base e melhor que a Owen. Mas aí a gente pode ver cano, a gente pode ver outras coisas. Interessante a Owen. Gostei, 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 gostei. Olha só o vagabundinho no paraquedas. Genox, Genox, Genox pra cima do Henry, hein? É, o TTK não é grande coisa, vocês viram aí, né? É uma arma, mas é uma arma sniper suporte interessante. Uma arma que tem um alcance bacana, a cadência não é das melhores, mas precisa a Owen. Acabei de dar mais uma olhada aqui. Acho que quando eu tiver o Pandami jogando sniper, eu vou dar uma garibada aqui na minha Owen. Caramba, me pareceu interessante. Depois eu vou dar uma revisitada nessa arma aí. O grande problema não é nem o dano base, nem o alcance e a cadência, é que todas as armas do Vanguard, elas têm uma possibilidade de attachment, que tem um multiplicador de dano, pra mais dano ou menos dano, e multiplicador de cadência também. Além de uma melhora significativa aí nos controles de recuo. Então o que a gente tem acesso ao momento que saiu no True Game Data, são os status base, né? E a Owen completamente upada, ela parece ser bem interessante, hein? Coisa pra gente estudar aí, galera. Depois eu vou trazer pra vocês informações sobre a Owen, fazer um videozinho específico sobre isso aí. Já puxa a sua sniper? É a mira, na sua tela. Ele que é o sniper vesgo. O sniper vesgo já vai dar primeiro, hein? Olha só. Olha só, chablauzinho, não arriscou. E o fotógrafo, man? Gnox, com outra bala. O sniper cego. Você pode marcar aí, tudo que tiver a ver com mira ruim, você pode marcar no seu bingo. Tudo que tiver a ver com mira ruim. Lá vai de novo, ó. Oh! Aí sim, uma coletada, hein? Tirou a coletada, puxou a Owen, agora vem a rasgada pra cima do veículo. Vai, garoto. Vai, garoto. Tem munição incendiária na Owen. Ok. Já conseguiu tirar o Marcelo Batista no jogo, mais um abate, 10 no total. 8 mais kills tem aqui, já vou marcar. Olha só que gostoso, hein? O nosso querido Gnox arrebentando no modo solo. Parabéns, Gnox. Sprayzinho pra cima do carro, sai da frente, passa o meliante. Já desce. Tem o pé que cagueta ali, hein? Teve o pé que cagueta. 19 vivos. Tem vagabundinho aqui, logo embaixo. Vai, Gnox, que é sua. Vai, Gnox, que é sua. Olha a cabecinha por ali. Erra um tiro. Aí ia vesgar o segundo. Cara, mentira, velho. Mentira. Mentira que é colete branco isso aí. Se não acertou na cabeça, acertou no pescoço. Mentira que é colete branco, né? Saudade dos rifles de Verdansky que davam colete azul. 160 de dano. Matavam com duas balas. Uma saudade, hein, Activision. Vantezinho, tem um vagabundo, vem procurando mais uma vez por aqui. Tá logo ali de baixo. Vai encontrar o meliantezinho que corre em linha reta. Agora é a sua vez. Agora é só rasgar. Agora é só rasgar que não tem mais pra onde ir. Tá dentro da casinha, já tem informação, vidro quebrado, barulho. Cadê o vagabundinho? Está ali, pela janela. Acompanha. E aí é reto. É reto. Já tira ali, já deixa o foguinho pegando nas costas do vagabundo. É o Yakindar. E tem uma faca de arremesso pra dizer. Olá, Marilene! Seria Genox, o nosso vencedor da queda. Ele é bom, hein? Ele é bom, hein? Vem mais um vagabundinho, mais um abate. Vai pro décimo terceiro abate. Consegue tirar o Lenox FSP do Juego. Ele vai atrás, ó. Vai atrás de mais um vagabundinho. Ele escutou. São os snipers. Logo na sua frente. Está trocando. Está trocando, vai fazer o sanduíche. Um sprayzinho com a Owen pra cima do vagabundo. Ele não perde uma troca, hein? O Hipster BR acabou sendo eliminado. Tudo bem que os adversários não atiraram em direção a ele, né? Mas ele está ganhando todas as trocas. Não está faltando aqui capacidade de eliminação para o nosso glorioso Genox. Ali dentro da construção, embaixo, hein? Genox. Ele é brabo. Genox do YouTube. Fazendo seus vídeos, mostrando a sua gameplay habilidoso. Já olhou aqui no andar do meio e saiu por baixo. Saiu por baixo. Está aberto. Aí o sprayzinho pra cima do vagabundo. Perdeu a troca! Era o Yakindar, que foi justamente o cara que ele eliminou antes dessa troca. Ele matou o Yakindar. Depois ele matou ali o Felipe FPS, alguma coisa. E agora o Yakindar de novo, que foi eliminado por outro lado. Talvez caiu pro fogo. Caiu pro fogo o Yakindar. Deu até no kill feed ali. Esta munição incendiária, pelo amor de Jesus. Me ajuda, Raven Software. Sprayzinho pra cima dele! Eliminado era o Bruno Acunha! O Bruno Acunha, o que faz um camperino, hein, querido? Seis vivos ainda. Me dá imagens. Activision me dá imagens. Olha só o Bruno Acunha. O tipo de jogador de Bruno Acunha. Rotacionando aqui pode ser pegado, hein? Pode ser pegado no aberto. Quem nunca tomou uma rasgada no aberto que atira a primeira pedra? Coloque aí nos comentários. Eu. Bruno Acunha rotacionando. Jogador de não muita habilidade? Jogador limitado? Será que é ele que vamos acompanhar até o final? Depois eu falo que é o Zico, né? Mas olha os jogadores que aparecem na minha tela. Pelo amor de Deus. Vai, Bruno Acunha. Me ajuda, Bruno Acunha. Pelo menos vencer o Binho. Se eu não posso vencer a partida, gritar um vitória, o pessoal vai falar que é o Ziquei. O pessoal vai falar que é o Ziquei. Bruno Acunha. 40 metros, viu? Viu o vagabundinho. Você tem informação e ele não, Bruno Acunha. É a sua vantagem. Vai em direção a ele. 40 metros, garoto. Tá lá. É 40 metros. O cara vai ficar parado. É seu irmão. Seu irmão perdido. Olha só. Viu ali o vagabundinho. Aí viu, né? Aí viu, ali, 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 ali. Vem o spray. Pra cima do vagabundo. Quebra colete, era o Jack. O X1, Bruno Acunha. É você. Eu sempre acreditei, Bruno Acunha. Eu sempre acreditei, garoto. Vai que é sua. É a esperança do brasileirinho. É o bingo de aleatórios. Bruno Acunha, o grande vencedor deste lobby. O mais habilidoso jogador. Ele que simplesmente masteriza todas as armas. Um grande conhecedor do jogo. Ele usa o seu radar de forma esporádica. Com correção. Bastante preciso, Bruno Acunha. É cuidadoso. Jogador meticuloso. Jogador que mede as suas ações. Responsável pela alegria do povo brasileiro. Tomou aquela rasgada de cima. Não! Vitória Metal Greymon! Como você pôde perder para um Digimon, Bruno Acunha? Não, Bruno Acunha! Como? Não! 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 Como? Ah, Bruno Acunha! Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Live todos os dias em twitch.tv.com. Como o Ogro, um grande beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. achora do Ogro. Oog TP!